E aí meus amores, tudo bem? Meus amores, hoje a gente vai fazer uma receitinha que a gente tirou lá do fundo do baú, lá da vovozinha mesmo, é, se chama ambrosia. Então vamos aos ingredientes? Bom meus amores, aqui vai um quilo de açúcar, um litro de leite, seis ovos, três pauzinhos de canela, mais ou menos uns 20 cravinhos da Índia e um limão, suco de um limão. Vou pegar esse leite, colocar aqui nessa panela, vou colocar um quilo de açúcar e canela e o cravo e vou deixar ferver mexendo de vez em quando. Agora, mexe e vou deixar levantar a fervura, tá bom? Bom meus amores, agora eu já levanto a fervura, vou colocar o limão, mexer, aí vou bater aqui os ovos. Vamos bater, vamos colocar aí também, passar pela peneira. Aqui as avózinhas faziam, né? Faziam, não acho que fazem ainda, né? Uma receita bem antiga. Aqui a gente vai passando e vai misturando aqui. Você já comeu isso, Cíntia? Não. Só deixar ferver bem e a gente come geladinho. Bom meus amores, aqui já ficou pronto. Ficou mais ou menos uns 20 minutos para apurar, para secar um pouquinho, né? E ficou desse jeito. Agora eu vou colocar uma vasilha ali para a gente experimentar. Tá super quente. Fica assim, ó. Fica bem... Bem cheio de gruminhos. É gruminhos se enxame esse negócio? É. Né? Cheio de pedacinhos. Por causa do ovo, né? Do leite. Vou colocar aqui um limãozinho para dar uma... Um charmezinho. Assim. Canelinha. E eu já tirei um pouquinho para gelar, para me experimentar, tá? Bom meus amores, eu peguei esse pouquinho, botei para gelar. E agora eu vou experimentar. Pega bem do gostinho da canela, do cravo. Hum... Fica muito bom. Muito cheiroso. Um docinho, ó. Maravilhoso. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da minha receitinha de hoje. Assim, a gente está aqui me fazendo rir, pessoal. E se vocês gostassem, dê um like, se inscreva no canal. Compartilha com seus amigos. E espero que vocês tenham gostado, né? Dessa receitinha fácil, né? Do tempinho da vovó. Mas, é muito saborosa, né? Então, até lá. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!